A Band documentou hoje na BR-277 na região de Campo Largo uma situação que poderia causar acidentes. Foi num cruzamento onde os semáforos davam condições para os motoristas cruzarem a pista no mesmo instante. O repórter Bruno Henrique traz as informações. Os técnicos acreditam que um raio alterou a sincronia dos semáforos da BR-277 na Vila Itaquim, Campo Largo, logo pela manhã. O equipamento é essencial para interromper o trânsito intenso por alguns segundos de quem vem de Ponta Grossa em direção a Curitiba. Sem ele, a passagem pelo cruzamento seria quase impossível. Imagina agora os equipamentos operando no verde ao mesmo tempo. Foi o que flagrou um motorista que enviou um vídeo até a redação da Band Paraná. Os dois ficam verdes. A BR está verde. Olha o perigo do acidente. Os dois ficam verdes. A BR não parou e quem passa também está verde. Eu quase acidentei aqui. Jefferson, que mora e trabalha no bairro, passou pelo local pelo menos duas vezes nesta quinta-feira. Estava bem complicado aí o trânsito. Bem complicado. De quem era a preferência? Boa pergunta. O verde normalmente é a preferência. Nós estávamos os dois verdes, né? Como que você fez? Você parou um pouquinho? Todo mundo para. O pessoal respeita, né? Graças a Deus esse ponto é bom, né? Graças a Deus não deu nada. Deu tudo certo no final. Os funcionários da Secretaria Municipal de Ordem Pública passaram praticamente toda a tarde desta quinta-feira neste cruzamento da BR-277 em Campo Largo. Para fazer o serviço de emergência, eles tiveram que desligar semáforos um pouco mais adiante. O serviço completo deve ser finalizado nesta sexta-feira. Foi por um acidente meteorológico, ao que tudo indica, não sendo uma falha específica de quem instalou o equipamento. Mas o importante é verificar que a pessoa que avisa muitas vezes salva vidas. Isso vale não só para esse caso de um semáforo que está dando verde para os dois lados e pode resultar em mortes em acidentes gravíssimos. Mas você poder avisar para a prefeitura ou para qualquer que seja a repartição, buracos, lombadas com tamanho exagerado, tudo aquilo que possa matar, que possa causar um acidente grave. Essa é uma responsabilidade nossa, a nossa participação na vida da cidade. É ver e relatar, procurar evitar que alguém saia ferido ou morto por um problema como esse.